O que é o pai sempre se der? Mãe de rap, só pra lá, só pra lá Vou te bombardear, com a voz dos lábios Vivo na esquerda, vivo na direita A coisa certa, rapa É que nem se fez, a cabeça tá bem Mas nunca doce como Se eu quiser que meu erro, se eu quiser que o barco Passa onde é dois, se nós dois de vivenção De novo a bala original O meu parceiro, meu irmão Pera que joga com o Marcelo Chega na cena e tomadinha só Pera que joga com a voz dos lábios Pera que joga com as vozes Pera que joga com as vozes Pera que joga com o Marcelo Que joga com a snail-se Mas não tem a jogada no caos Eu perder non-susta na nossa Que já percebe o mundo assim que é Peravelmente se levando pra praga e chiana Se correu, eu vou pra frente Se ficava todo o povo Pra lhe ver o mundo quando que é O que é de novo, é de novo E dois desses profundos Estão aparenta, não tem percepção Acariciou um louro A janela seus anos mais do maição Não consegue diferenciar Não vi as banderas E as gravidas e as estacionais E as ainda vai ser batidas Quando não é repetido Me bota o meu nome dentro É aquele tipo de saura 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 Vem aqui, joga com o meu futuro alto Já me dá na seletão É a direção Olhe de saura É aquele tipo de saura É aquele tipo de saura Olha pro pódio Vamos copar A caravana não para quando o cachorro Vai com tudo curto Sante escala de ele é Ele é o chocolate Ele quer me ser coibado Só que eu vou dizer Só que eu tiro os pés E ele me tirar de moto Eu odeio muita viola que chega a história Lançar no seu terror Alguém me te pague Devolou só no rap Devolou só no rap Devolou só no rap É aquele tipo de saura É aquele tipo de saura É aquele tipo de saura Então se liga, se liga, vai! execira Não se É aquele tipo de saura É aquele tipo de saura É aquele tipo de saura Tchau, tchau, tchau.